All I wanna do is make my mama proud Never wanted to let my mama down Stare from the ground A million years later Look at me now 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 Repetam comigo Misca Musca Pique Misca Musca 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 E do nada Você chegou Tipo cena de novela Tipo cabelinho e bela Tipo a bela e a bela Tipo a bela e a bela Girl I know Mistakes were great between the two And we showed Our eyes that night Even said something What 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 Cause I heard you screaming at you What Girl I know Mistakes were great between us two And we showed We showed Our eyes that night Even said something What 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 E a gente faz de do love We keep I'm trying to get your baby I'm trying to stay Oh my God I'm trying to get home I'm trying to do And I've been quiet for so long I found peace in your heart E o bom é viver sem segredo E o bom é viver sem segredo Sem provar pra ninguém Sem olhar pra trás Carolina foi pro samba Carolina Pra dançar o xeiaia Carolina Todo mundo é caidinho Carolina Pelo cheiro que ela tem Pra o cara se sujeitar a tudo mesmo Pra buscar uma buceta Onde diabo é que eu tô Se eu morrer por causa de periguinho Eu vou ficar muito revoltado O que eu errei? O que eu errei? Me fala! Eu não errei nada! 100% Mesmo sabendo que daqui não levo nada Com a falsidade A inveja vai dar meu redor Que hoje um bonito dia te envelhece Será rico ou seja pobre Vai voltar pro pó Do nada eu vi Não abrotou e abalou Ora na vela sem teto Se você começar a encher o saco Começar com palhaçada Com brincadeira Eu tô falando com você Você fica na sua Pode crer? Tô com minha mente aberta Tô tranquilo Meu dia tá ganho Não vem encher meu saco não Pode crer? Tô com minha mente aberta Vem ver pro baile de favela Um amigo meu que é mudo Chegou no fim do teu E falou uns absurdo Fecha o palpa do Fecha o palpa do O que é mudo? Papo, papo Papo, papo Papo, papo Papo, papo Toque, toque, toque o caralho E toma, toma Só essa puta Toma, 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 toma E 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 toma, 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 toma Legenda por Sônia Ruberti